Exclusivo! Lula diz ao SBT Brasil que se for preciso se muda para Curitiba para acompanhar depoimentos ao juiz Sérgio Moro. Ex-presidente afirma que só não será candidato se houver golpe. Eu agora quero ser candidato a presidente da república. Sob protestos da oposição, o governo tenta aprovar reforma trabalhista na Câmara. Senado aprova projeto contra o abuso de autoridade. Divulgadas imagens do assalto milionário no Paraguai. Supremo Tribunal Federal decide que universidade pública pode cobrar por cursos de especialização. Morre aos 79 anos em Brasília, o jornalista Carlos Chagas. Cientistas testam útero artificial com cordeiro prematuro e animal se desenvolve normalmente. Os pesquisadores americanos agora querem reproduzir a técnica para salvar bebês prematuros. Está no ar o SBT Brasil com Josebal Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados discute neste momento numa sessão tumultuada o projeto da reforma trabalhista. É, vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Como é que está o clima por aí? Deve ser um climão, né? E o goleiro Bruno aguarda o mandado da justiça para se entregar à polícia de Minas Gerais. O Supremo Tribunal Federal decidiu que ele deve voltar para a prisão. 15 suspeitos de participar do assalto milionário à empresa de transporte de Vadoles em Ciudad de Leste, no Paraguai, foram presos. Um deles fez uma família refém durante a fuga. Imagens da ação dos criminosos foram divulgadas por uma TV paraguaia. Uma médica residente do hospital Miguel Couto foi baleada ao entrar por engano no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que as universidades públicas poderão cobrar por cursos de especialização, como pós-graduações, por exemplo. Veja a seguir. Em entrevista exclusiva, ex-presidente Lula reafirma a candidatura à presidência em 2018. Sobre Lava Jato, Lula diz que pode até morar em Curitiba para acompanhar depoimentos de testemunhas e defesa. Não perca, é já já. E foi adiado para o dia 10 de maio o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Em entrevista exclusiva a Kennedy Alencar, Lula falou sobre as investigações da Lava Jato, sobre o Tríplex em Guarujá e também do sítio de Atibaia. E tem mais. Daqui a pouco, você vai ver a segunda parte da entrevista exclusiva com o ex-presidente Lula, onde ele reafirma que vai ser candidata em 2018. Portanto, não saia daí. Depois da Justiça Federal do Rio de Janeiro revogar a prisão domiciliar da advogada Adriana Anselmo, a situação dela continua indefinida. Adriana chegou a sair do apartamento no Leblon, onde cumpria a pena. Mas no início da noite, um dos desembargadores reavaliou a decisão, a pedido da defesa, e permitiu que ela voltasse para casa. Nesta quinta-feira, Adriana Anselmo e o ex-governador Sérgio Cabral devem prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. O Senado aprovou no começo da noite agora o relatório do senador Roberto Requião sobre o abuso de autoridade, que agora vai para a Cama. Também foi aprovado no plenário, em primeiro turno, o fim do foro privilegiado. Os senadores seguiram a decisão da Comissão de Constituição e Justiça desta tarde. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou uma reunião de emergência com senadores democratas e republicanos sobre a tensão na Península Coreana. Hoje, forças americanas e da Coreia do Sul realizaram um treinamento militar conjunto perto da fronteira com a Coreia do Norte. O maior prêmio da Mega Sena, desde 2015, foi sorteado há pouco em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. É, quem apostou ficou na torcida e passou o dia sonhando com o que faria se ganhasse os quase 100 milhões de reais. Em instantes, morre o jornalista e ex-comentarista do SBT, Carlos Chagas. Como o útero artificial desenvolvido por cientistas poderá ajudar no tratamento de bebês prematuros? A gente volta já já. O ex-presidente Lula respondeu às críticas contra ele feitas pelo prefeito de São Paulo e disse que João Dória quer apenas cinco minutos de fama. Em entrevista exclusiva a Kennedy Alencar, Lula ainda confirmou que vai ser candidato à presidência da República em 2018. A íntegra da entrevista com o ex-presidente Lula, você vê no site do SBT e também no SBT Notícias logo após de noite com Danilo Gentili. Morreu hoje em Brasília vítima de uma parada cardíaca o jornalista Carlos Chagas. Ele tinha 79 anos e foi comentarista do SBT. Um terço dos consumidores brasileiros está descontente com as empresas de telecomunicações. As operadoras de TV paga estão entre as que mais receberam queixas. O levantamento é do Ministério da Justiça. Cientistas americanos desenvolveram um útero artificial que pode ajudar no desenvolvimento de bebês prematuros no futuro. O equipamento está sendo testado em cordeiros com sucesso, como mostra agora a correspondente Lula Rocha. E fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.